Salve galera, OriginalSneakers na área. Olha o que eu encontrei na Outlet Nike. Tem Jordan, tem VaporMax, tem Kyrie, tem Nike Shox, tem Lebron, não tem apenas um modelo de Jordan, se liga, tem muita coisa legal, Outlet Nike e esses tênis tem desconto. Então fica no vídeo até o final, porque você não vai se arrepender. Olha que style. Então vamos aí para os valores. Muita gente pergunta desse tênis, 529. Bacana esse também. Air Max 90, 599,90. Olha o Verona aí, tem bastante Verona. O branco eu acho muito bonito. Então vale a pena a visita aí, Air Max 97, Air Max 95. Muitos tênis legais. E com desconto. VaporMax Evo. Um tênis aí que bastante gente procura. Air Max 95, 629,90. Essa visita valeu a pena. Kevin Duran, 899,90. Esse tênis está muito bonito. Sensacional. Esse tênis está lindo. Então é isso aí. Tem, ó, Air Max 97. Tem muita coisa legal. Então deixa o like, fortalece, compartilha com os amigos. Bonitão esse. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Segue lá no Instagram. VaporMax. Lebron. Esse está muito bonito. Então dá aquela moral lá. Se inscreve no canal. Ativa as notificações que tem muita coisa legal. Muita visita aí. Bacana. Mostrando aí, atualizando o que tem de mais legal nas outlets. 549,90. Muito bonito esse tênis. Mas tem muitos tênis legais. 329. E você que curte tênis. Gosta da cultura. Não perca também o vídeo da Adidas. Tem muitos tênis legais no precinho. Na Adidas o paredão tem 30% de desconto. Na Nike é o valor da etiqueta. Então aproveita que tem muita coisa legal. E que é difícil de encontrar. Bem legal esse daqui. 699,90. Olha esse que bacana. Verona. Está muito legal. Tem muitas cores. Os materiais aí. Diferenciados. Olha o Vapor Max aí. 999,00. 400,00 reais aí de desconto. Olha o Vapor Max aí. Olha o Vapor Max aí. Olha o Vapor Max aí. Bem legal. 379,90. 100,00 reais de desconto. Air Max 90, 479,90. Air Max 90,00 reais de desconto. Air Max 90,00 reais de desconto. Air Max 90,00 reais de desconto. 479,90 reais de desconto. 479,90 reais de desconto. Verona. Eu acho esse tênis bem legal. Não sei se tem até a numeração 40,00 reais de desconto. 41,00 reais de desconto. Mas se eu achar... Vou colocar no pé para ver como fica. É um baita tênis. Mais uma CW aí, ó. Um pouquinho mais caro. Esse tênis está muito legal. Dá para ver que tem um material bacana. Vale a pena, hein? Outlet Nike. 329,90. Blazer. Tem Blazer Mid. Eu gosto bastante. Tem Blazer Mid. Tem Blazer Low. Air Max 95, 97. Tem Jordan. Esse aí está com a caixa errada. Então, vamos ver o valor dele real. 349,90. Esse verona aí tem bastante. Esse aí está bem legal. Mesmo preto com dourado. Esse eu acho bem legal. Na cor branca, eu acho top. Mas esse aí também está legal. 349,90. 349,90. Air Force. Air Force One. Esse aí está bem bonito. 649,90. Por 649,90. 449,90. Diferenciado esse aí. Olha que belezura. Esse tênis eu acho incrível. Ainda não tem um Blazer Mid. Mas quem sabe em breve. Olha ele aí. Olha ele aí. Nike Shocks. Nike Shocks. Uma galera pergunta. 229,90. Nike SB. Em lona. Sola de borracha natural. Para durar mais, né? Joyride. 699,00. Não dá para acreditar que eu encontrei esse tênis na Sport Bras. Mas no precinho. Esse tênis é muito confortável. 479,90. Kyrie 6. Agora só pedrada, hein? Olha só. 329,90. Esse tênis está muito bonito. Preto com dourado. 329,90, hein? E agora? Jordan. De 1500,00. Para 1199,90. Arredondando aí. 1200,00. Olha esse tênis muito bonito. Mais um Jordan. 599,90. E lembrando que essa Outlete é a Outlete Catarina. Muitos tênis legais. Esse daí eu acho bacana. E na Net Shoes já encontrei bem barato. Olha ele aí. Esse é o tênis que eu estou usando. Top, né? Eu curto demais. Logo mais eu vou fazer o review dele lá no meu canal. Skate com propósito. Então se inscreve lá. E é isso aí, galera. Valeu. Tamo junto. E que Deus nos abençoe e nos guarde. Valeu.